Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que com vocês esteja tudo bem, tudo na paz E hoje eu trouxe uma receitinha caseira para os cabelos, para você que tá com cabelo muito poroso, muito ressecado Essa receitinha é ótima, é maravilhosa, eu fazia muito na minha adolescência, tinha muito tempo que eu não fazia E resolvi fazer hoje, porque meu cabelo tava muito ressecado, eu vou tirar uma foto, vou deixar aqui para vocês verem Como é que estava meu cabelo antes dessa hidratação E como que ficou, ó, tá vendo? Tá super brilhoso, é claro que aqui vai sair mais brilhoso por conta da claridade da luz Mas ele deixa o cabelo muito brilhoso, muito hidratado, bem soltinho e eu gostei muito, ó Muito bom mesmo, tá? Eu usei o creme de hidratação e é masterol, mas você pode usar qualquer um creme de hidratação que você tiver em casa Releve qualquer barulhinho, que a minha filha tá aqui, tá cantando, tá fazendo barulho, enfim Eu fiz o passo a passo e vou mostrar para vocês, fiquem até o final, comente o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês já fizeram Enfim, tá bom? Não sai daí, assiste até o final, fique com o passo a passo Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Então, gente, estou aqui no banheiro, ó Eu peguei aqui uma banda de abacate, ó Mas eu não vou usar todo, porque meu cabelo tá curto, né? Aí eu vou pegar um pedaço aqui e vou usar um garfo para poder amassar, né? Ó, essa quantidade aqui, tá vendo? Ainda sobrou isso aqui, dá para fazer outra vez Aí eu vou amassar isso aqui Vou amassar bem com o garfo Se você quiser, você pode bater no liquidificador também, né? Que é mais rápido e fica, acho que até melhor Eu já estou com meus cabelos limpos, né? Já lavei E o abacate, gente, ele é muito bom para os cabelos Porque ele tira, assim, o ressecamento, que ele hidrata muito Ó, aí aqui eu vou acrescentar Um pouco do iamasterol, mas só tem um pouquinho, ó Eu vou colocar tudo assim, aolhômetro Hum, colocar tudo assim, aolhômetro mesmo Acho que caiu até muito Aqui, ó Aí eu vou colocar um pouco do meu óleo de coco Que eu estou usando ultimamente, esse aqui da Salon Line Que eu já fiz até um vídeo mostrando Aí eu vou colocar um pouco também, assim, ó Coloquei algumas gotinhas Aí eu vou misturar bastante isso aqui E vou passar nos cabelos e vou ficar mais ou menos uma meia hora Né? 30 minutos E volto para mostrar o resultado para vocês, tá bom? Ó, ficou assim Mas eu vou tentar aqui Mostrar para vocês Deixa eu colocar a toalha aqui Aí eu vou pegar aqui, ó E vou passar nos cabelos O abacate, ele hidrata muito os cabelos Muito Aí você vai alisando com carinho, né? Enluva bastante Em todos os cabelos É, em todo o cabelo, né? E fica aí o máximo que você puder Eu vou ficar aqui, acho que uma meia hora Mas a partir de 20 minutos Isso aqui já é o suficiente Mas como eu estou em casa mesmo hoje Eu vou fazer 20 minutos, tá? Aí eu vou retirar e volto para mostrar o resultado para vocês Tá bom? Até já Então, gente, acabei agora de passar, ó Passei nos cabelos todos Eu vou colocar aqui uma bolsa plástica Eu vou ficar aqui 20 a 30 minutos Aí eu volto para a gente ver o resultado juntos Tá bom? Então, até já Tchau Tchau